E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Haikyuu. Já chega com um like aí no vídeo que isso me ajuda demais mesmo, você não tem noção da diferença que isso faz. E caso você esteja curtindo os reacts de Haikyuu, quer fazer uma maratona e ainda não saiu o próximo vídeo, vira membro aí que os membros recebem todos os reacts antecipadamente. Sempre vai ter vários episódios antes pros membros, até dos outros animes também, Black Clover, Avatar... Além também de vários outros benefícios como o servidor no Discord, selo do lado do seu nome que destaca nos comentários e nas lives, emotes exclusivos, muita coisa legal, confere tudo aí e agora, bora pro react! Ó! Que isso testão, filho? Não tá acontecendo um flash forward? Ó um flashback. Sai num pulo aí, meu irmão! Olha! Olha! A menina bonita! Vai ser 3 contra 3? Vai ser 3 contra 3? E aí Episódio 4, A Visão do Topo. Topos. 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 Trim tandem. Topos. Toc. Red, cacete. Esse é um Tô. Meus Tô. Por favor, eu vouter. Doe, mano. Caraca, daí que ele é alto, é só um... Acho que tá tancando tudo, mano. Ah, é só um... Ah, é só um... É só um... Olha, olha, é só um... Se você for um bloco, você pode jogar o Toshu do Senhor. Eu vou jogar o Toshu do Senhor. Se você for um dos inimigos, não é só um dos inimigos. Não, não é só um dos inimigos. Não, não é só um dos inimigos. O que é isso? O que é isso? Estamos juntos, Douglas. Boa noite pra você. Amanhã tem live sim. Olha, essa geradinha é muito da hora. Mó foda. Ô, irmão, eu vou fazer o seguinte. O Wreck de Haikyuu, eu vou abrir o espaço da câmera aqui. Colocar uma rede e ficar jogando bola, mano. Vou comprar uma bola. Deu vontade de ficar girando a bolinha aqui. Eu vou fazer o Hino. Mas é isso que eu vou fazer o Toshu do Senhor. Eu vou fazer o Toshu do Senhor. Como você vai aprender, não, é só um troço. Bolsonaro e se você irá muito bem. Eu vou fazer o Hino. Bom dia, eu vou fazer meu Toshu do Senhor. Como você vai fazer o Toshu do Senhor para ajudar. Então, eu vou fazer o Toshu do Senhor. Tem uma resposta aqui pra mim ao Toshu do Senhor. E aí, O que é isso? O rei egocêntrico, caraca. 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 Eu não posso ganhar! Eu não posso ganhar! Mas... Eu não posso ganhar! Eu não posso ganhar! Eu não posso ganhar! Senhor, eu vou para a terra! Fique mais rápido! Fique mais rápido! Fique mais rápido! Show! Olha a música... Meu ajuda... Em mim, papelão e escutem seus objetivos. Vamos perder. Viu. Lá! Quem é que sou lá do mundo. Eu não sou? Eu tenho lugar de me multiplicar. Isso é de mim! Caraca! Não, não vou chegar à frente. Eu estava em cima da frente. Kageirama. Você, você... derrubar o Bench. Não vai usar rápido. Por causa daquela caixa, você vai vir? Você! Você é uma burra de lula, você... É legal, um detalhe que acontece às vezes em anime, em mangá, é que tem a rede na frente do rosto dos caras, aí a rede some na hora que tá o rosto. Deixa eu aparecer de novo. Ah, só porque eu falei, não sumiu agora. Aí, ó. Mas ao mesmo tempo eu não sou muito fã, velho. Dá uma impressão estranha. E aí, ó. 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 Conseguiu ou foi fora? Oxi! Ah, mó da hora! E aí, Kitsune? Suave, mano? Tô... Por que você não tá se arrumando? Mas... Você não sabe o que é isso? Você está mal! Você está mal com isso! É mal! Está mal! Você não está mal com isso, não é? Você está ganhando para que eu passe, então você não me desculpe! Mas... Você está tendo isso e pode dar um pouco de coisa. Você não precisa fazer alguma coisa? Esse cara tá tira, né? Eu queria ser uma pessoa tão bonita. Então, não é a pena. Você tem que lutar com o seu corpo, e você vai ganhar! Eu quero mais! Eu quero mais! Aê Voidness! Três meses, mano! Tamo junto, velho! Não, não... Eu ainda... Eu vou deixá-lo aqui dentro da lei! Eu quero mais a passage, né? Mas eu devo ter que ver isso aí. Eu estou levando a minha vontade... Eu sei... Eu estou levando, né? Eu estou levando, né? A primeira vez que na diagonal, eu não posso ter que ver, né? Eu estou levando... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 começando a combar da hora.